E na palavra fala que a pessoa quer uma roupa e a mãe tem duas promessas. A primeira promessa das 8 mil que tem na Bíblia é viver mais tempo e mais próspero. No meu dia a dia, sei lá, vou dar uma resposta. Eu não dou uma resposta sim ou não, eu falo isso e o porquê disso. Você ensina com a situação. E não com a situação. Ninguém faz nada sozinho, não é só no contexto de quem está trabalhando pra você. É nas referências de fora. Acho que o principal papel de um líder é saber inspirar o seu time. Quando a gente lê esses livros todos sobre liderança que nos encantam, quando você vai lá na Bíblia, você encontra tudo isso 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. É impressionante. Talvez o ponto-chave da gestão de pessoas é o recrutamento. É o recrutamento. Obrigatoriamente, o líder precisa ser o visionário. Eu acho que a primeira vez que eu te vi, Pablo, foi no evento do Tony Robbins no Brasil. Em 2018, que a gente ajudou a trazer o Tony. É uma época que você começou a crescer. E aí eu acho que você foi até eu e meu pai e falou, pô, tem o meu movimento e tal. Foi mesmo. Na época que você rachava, estava começando a rachar o pau na Vaca Brava lá em Goiânia. É isso mesmo. Foi mesmo, a gente falou dentro do camarim lá. E nós era feio demais. Era. Despioramos. Despioramos, né? E essa parte de você mostrar para o mundo também que você está melhorando, até no aspecto também, né? Da beleza, do corpo e tal. Isso aí compõe você ter uma presença de poder, você ter uma atitude de liderança. Isso também agrega valor, né, não, Pablo? É branding, né? Quando você entender que você vale mais que tudo, pessoas enxergarem você crescendo, seus músculos, seus negócios, os carros que você anda, a casa onde você mora. Eu lembro quando, não tem nem dois anos que você estava morando em Goiânia, né? É, isso aí, dois anos e meio. Dois anos e meio. É. Dois anos e meio você estava em Goiânia, você morava na sua casa, uma belíssima casa lá, mas a gente ficou atormentando você para vir para São Paulo. Verdade, verdade. Bem, não, mas acabei de comprar, a mão demais. Quem está prosperando, pode largar essas casas para trás, né? E você prosperou muito, você foi um dos caras que mais prosperaram. Isso, eu corto direto isso para muita gente, fico feliz demais. E prosperar é nitidamente o crescimento. Aí você vê que a pessoa que está prosperando, ela quer aplicar essa prosperidade em todas as áreas da vida dela. Ela quer aplicar isso na espiritualidade, na área emocional, na área física. No casamento. No sentimental, com os filhos. A pessoa, ela começa a realmente distribuir, compartilhar essa prosperidade na vida dela. Legal, ela vai lateralizando a prosperidade. Tudo. E, Pablo, quero fazer um agradecimento aqui, porque você foi um dos grandes incentivadores para que eu e a Lilica, a gente mudasse para São Paulo, para Alphaville. Na verdade, eu acho que você trouxe muita gente para Alphaville, né, meu amigo? Nós todos, né? E, assim, quando você foi lá em casa a primeira vez, foi mais ou menos junho de 2020, a gente tinha comprado e reformado a casa há seis meses. Então, a gente estava, pô, aqui é a casa da nossa vida, queremos ficar. Você pegou e falou, moço, você tem que ir para São Paulo, é lá e tal, lá vai estar o ecossistema. Pô, você tem um potencial, Marcos, para cima, enfim. Você e o Marcos e o Paulo foram muito importantes, meu amigo, para me trazer para Alphaville. Então, eu honro a sua vida, sou grato por isso. E eu lembro que, quando eu mudei para cá também, para essa casa que a gente comprou aqui, que estamos gravando aqui o podcast, você veio aqui, você fez uma oração, tá? Veio você, Marquinhos, você fez uma oração, pediu que Deus intercedesse e que aquela minha mudança significasse muito impacto positivo. Então, obrigado. Você tem transformado muita gente. Agora, você imagina, você está me agradecendo e eu vejo tanta gente que você está transformando. Nós estamos aí, essa amizade, essa prosperidade que a gente carrega, afeta milhões de pessoas, cara. Então, às vezes, quando eu falei, vem para cá, não é porque a gente estava carente de gente aqui, né? Mas porque a gente andar junto tem uma frequência diferente aqui nesse lugar. Aqui era a terra da coroa, talvez as pessoas não sabem, mas aqui em Santana de Parnay, em Bode, a gente mora. Era a terra da coroa brasileira, né? Terra da rainha aqui do império. E eu vejo, Marcos, Marcos, que esse desapego que você tem é um índice alto de inteligência emocional. Porque nenhuma pessoa normal conseguiria deixar a casa seis meses depois da reforma, entendeu? Aqui eu estava reformando um prédio, a gente prosperou tão rápido, aí aquela prosperidade sem controle, né? Eu mudei para um prédio três vezes maior, em menos de um mês. Eu lembro que eu gastei 700 mil reais numa reforma de uma propriedade de outra pessoa, né? E em menos de um mês, cara, em pouco, o trem foi crescendo. A gente cresceu mais de três vezes o tamanho das nossas operações e tudo. E aí eu falei, a gente vai ter que comprar um prédio, não vai ter como ficar aqui mais não. Aí todo mundo, você é louco, o tanto é de vidro que você comprou, o tanto é de não sei o quê. Olha a reforma, o auditório que você montou. Eu, cara, eu não posso ser apegado. Porque quem é próspero, se for apegado, ele atrapalha o vórtex, ele atrapalha o crescimento. Aí a gente comprou um prédio, esse prédio era seis vezes maior. Então eu tinha acabado de sair de um, passado por três vezes maior. E depois desse três vezes maior, eu acabei passando por um de seis. E se a gente é apegado nesses momentos chave, esses momentos de segurança, de conforto, a gente atrapalha a prosperidade, né? É o que eu não vejo. Não vejo ser parado, eu vejo ser uma máquina construindo. É, não, acho que você falou uma palavra chave aí que os empreendedores têm que ter, que é o desapego, né? Porque eu estava numa situação muito confortável, né, Pablo? O grupo de empresas que eu construí lá com meu pai, em 2019, minha distribuição de lucro, dos 20% mais ou menos que eu tinha, foi 4 milhões de reais. E eu tinha 31 anos. Pô, 4 milhões. Não precisa de nada, né? 4 milhões para 31 anos, nada mal. Estava com a casa dos sonhos, tudo. Então, assim, tomar a decisão de sair da empresa que eu construí com meu pai, abrir mão de um ProLabore de 120 mil, uma distribuição de lucro milionária, para focar nesse ecossistema novo que é o Grupo Acelerador, foi realmente um exercício de desapego. E eu vejo que muitas pessoas, elas não desapegam de habilidades que atrapalham, de atitudes. E se todo mundo souber o tanto de desapego que você teve nesse negócio... Total. Não, o desapego não foi mudar de goiânia, o desapego foi realmente deixar o negócio para trás. Exatamente. Sem vender a minha parte, né? É. Concedendo a minha parte. Isso aí eu acho que eu tenho mais mérito. Tem mesmo. Que eu lembro de falar, te confrontar. Verdade, total. Eu falava, você que ajudou a construir, foi, então não dá para ele. Vambora. Aí eu falava, vai, bora. Exatamente, exatamente. Isso eu guardo com muito carinho, não foi nem só a vinda para cá, mas a sabedoria que você teve de honrar seu pai, e na palavra fala que a pessoa que honra o pai e a mãe tem duas promessas. A primeira promessa é das oito mil que tem na Bíblia. É viver mais tempo e mais próspero. Uau, uau. Então, quando você falava, eu até brincava com o Marcos. Eu falei, eu vou testar ele, se ele realmente ajudou o pai dele. Se ajudou seu pai, ajuda de novo. Largue isso aí. Aí, tipo, quem apegar... Cara, esse vai fazer você prosperar tanto. Tenho certeza que você está no hall das pessoas mais ricas dessa geração. Por quê? Eu sempre estou comentando lá na empresa. Eu falo, vocês têm que olhar para o Marcos Marcos. Marcos Marcos chegou aqui, dominou. O cara está ali, está comprando. Quem faz os movimentos muito assustador, num curto espaço de tempo, essa pessoa está só construindo base. E aí eu falo, realmente, dá uma olhada no Marcos. O Marcos chegou, assentou igualzinho um cigano, veio lá de Goiânia, chegou, já dominou a casa que ele alugava, ele já comprou, ele já saiu dominando aqui, que já comprou um prédio aqui, que já está detonando o prédio, que já está comprando avião, que já está fazendo não sei o quê. Preste atenção nesse tipo de comportamento. Você que está assistindo, é o comportamento do desapegado. A prosperidade, quem tiver apego, vai colocar um telhado na prosperidade. Eu vejo que sempre para cada time, ou para cada área específica, ou até mesmo para cada colaborador, cada pessoa do seu time, as metas têm que ser metas específicas. É claro, quando você pega o macro, você tem lá os indicadores gerais, mas cada área se comunica em si. Mas isso envolve muito capacitação. Catequização. Mas envolve capacitação. Justamente para tirar muitas coisas da sua cabeça, mas para você também trazer outros olhares do mercado, de outras pessoas, para poderem olhar para o teu time e capacitar. Então, eu faço isso de maneira recorrente. Ah, quer dizer então que eu tenho uma agenda? Eu tenho uma agenda mensal de capacitação. Mas no meu dia a dia, sei lá, vou dar uma resposta. Eu não dou uma resposta sim ou não. Eu falo isso e o porquê disso. Você ensina com a situação. Eu ensino com a situação. Então, naquele momento que eu estou ensinando qual é a situação, naturalmente, ele já entende qual é a cultura, qual é a solução, o porquê daquilo. Muito mais do que você usar uma coisa mais tirana de sim ou não. Então, a liderança, você às vezes está com o chapéu de um pouco mais pragmático, um pouco mais assertivo. Mas também você está, às vezes, com o chapéu um pouco mais de ouvinte. Mas é importante você saber, você tem estilos e estilos de liderança. Mas isso não é uma coisa arraigada, fixa. Tem momentos, uma vez eu estava fazendo uma... Era um lançamento. Acho que foi o meu primeiro lançamento. de vendas, era do DNA lucrativo. Eu estava exatamente, era uma sala desse tamanho. Na época, a gente tinha alugado uma casa, a gente montou tipo um banque, uma casa. Então, tinha um monte de gente. Então, tinha o pessoal do Switch. Aqui, né? E ia ter mais 30 pessoas. Acabou a luz. Acabou a luz. E eu ia fazer o pitch de venda. E o pitch de venda não estava pronto. Até me arrepiei, porque foi tanto sentido que a gente passou naquele momento. Situação caótica. Imagina, acabou a luz. E aí, eu olhei. A primeira coisa que eu fiz, eu olhei aqui o pessoal da técnica. Todo mundo assim. Todo mundo travado. O que que a gente... Trava. Aí começa. Vamos lá para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Eu me lembro que na hora, eu fiz. Eu levantei, falei. Falei, mano. Você faz isso, 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 você faz 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 isso. Você interviu. Em um momento ali, eu precisava ser o quê? Eu precisava ser assertiva. Eu precisava ser pragmática. Aqui, mano, não dá para ouvir nada. Porque eu estava... Todo mundo vai bater cabeça. Então, é importante você saber que em determinados momentos, você vai ter que botar um determinado tipo de chapéu de liderança. E que nem sempre você vai agradar todo mundo. Porque o ser humano, ele te avalia pela perspectiva daquilo que ele acha que você é. Então... Às vezes você... Ah, mas olha, caramba, eu estou sendo grosseiro demais. Eu estou sendo ofensivo demais. Sim. Se você acredita que sim, tenta evoluir isso. Porque às vezes é muito do perfil. Não, eu estou ouvindo demais. Então, por exemplo, eu tive uma liderança que era maravilhosa. Maravilhosa. Mas não entregava resultado. Era uma mãezona, assim, mas entregava menos resultado. E aí, por um lado, foi bom porque tinha uma cultura ali de ouvir muito forte. Então, criou ali um... Como é que eu vou dizer? Um hosteio emocional muito bom. Um ambiente gostoso. Um ambiente gostoso. Mas sem tanta performance. Mas sem performance. Que aí não adianta, né, Camila? Você faz o quê? Eu tenho isso. Então, eu acho que o segredo disso tudo é você olhar... Eu falo isso muito para a minha galera, assim. É você, minha diretora de operações, diretora de conteúdo. É você conseguir olhar para a pessoa do seu time, entender minimamente o comportamento, a maneira como pensa, a maneira como age, mas ao mesmo tempo ter uma empatia assertiva. Uma empatia que cresce. Porque senão você tem um desequilíbrio. Porque precisa crescer. Mas você precisa entender minimamente. Porque senão a gente fala assim... Ah, mas o fulano tem que ser igual a mim. Não, ele não tem que ser igual a você. Ainda bem que ele não é igual a você. Mas é aquilo que a gente disse. A cultura, os objetivos, eles têm que estar ali minimamente alinhados. Esses dias, a gente fez um assessment. Enfim, de uma colabora, eu estava comigo há uns seis, sete anos já. E era muito engraçado. Porque o meu dava uma coisa, o dela dava o oposto. Tudo oposto. E ela virou para mim, ela falou assim... Camila, o que você acha? Você acha que eu tenho que... Sei mesmo. Ela falou... Você acha que eu tenho que evoluir para mudar? Ou você acha que eu tenho que permanecer e crescer? Eu falei... Você não pode delegar a tua essência. Nem eu vou fazer isso. Eu não vou acabar com você. Mas, obviamente, você tem que olhar para si. Entender o que são os seus gargalos. Entender aquilo que te prende. Quais são os medos e as inseguranças que estão ainda ali fortes dentro de você. Para você conseguir tomar as decisões que você precisa para a tua área. Tinha uma dificuldade de tomar decisão muito grande, né? Mas um comportamental muito... Uma entrega de resultado muito boa. Mas, às vezes, tinha uma dificuldade de tomar decisões. Então, é complexo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode pegar e falar assim... Caramba, eu vou pegar esse papel aqui que é branco. Eu vou botar ele totalmente preto. Porque, no fim, você muda. A essência da pessoa, ela vive infeliz. Porque, no fim, ela vive querendo ser algo que, muitas vezes, a sociedade quer. Ou outras pessoas querem. E ela não respeita aquilo que é a essência dela. Você sabe isso melhor do que ninguém, né? Então, o que é aquilo que te move? Eu acho que, assim, é uma pergunta que você tem que fazer, principalmente, para o teu time. E, principalmente, no momento de contratação. É, eu logo na entrevista, eu gosto de perguntar do sonho da pessoa. Fala, ó. Me fala um grande sonho. Daqui a 10 anos. Como é que está a tua vida? Porque eu acho que é uma negligência o líder que não sabe o sonho da pessoa que está no time junto com ela. O segredo, o empresário que está nos ouvindo, é o seguinte. É tirar de cada pessoa, inclusive de você mesmo, o melhor que tem a dar para aquele, naquele ambiente, naquela empresa, naquele momento, naqueles problemas, e aí tentar resolver da melhor forma. E não é uma pessoa que tem toda a solução. Você entendeu? Então, por isso que eu falei, lá atrás, no começo da nossa entrevista, eu estava falando que ninguém faz nada sozinho, não é só no contexto de quem está trabalhando para você. É nas referências de fora. Eu estou sempre olhando. Quando eu perdi uma concorrência de publicidade, eu fazia questão de sentar com o cliente. Mas o que você quer falar com ele? Eu quero entender por que eu perdi. Com esta conversa, nós vamos crescer. Porque nós tínhamos certeza, nós íamos ganhar, porque a gente é melhor. E não é. Alguém foi melhor que a gente. Eu quero entender por que as pessoas foram melhor que a gente. E se teve um motivo plausível, e que esse motivo realmente nos alimente de informação para a gente melhorar mais ainda. É uma constante busca pela excelência. no mercado altamente competitivo, que hoje está em todos os setores, ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Entendeu? Então, assim, e não é fácil, porque tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem de uma forma dinâmica demais. Então, eu estou em um papel onde eu estou com um senso de observação muito apurado, tenho tempo para analisar as situações. Se eu sentar com os teus sócios, o teu negócio, você ia estar tocando brilhantemente o que você está fazendo, mas eu ia te trazer três ou quatro insights que encurtariam o seu caminho, provavelmente. Acho que conseguiria, se eu estivesse analisando e dentro das reuniões, entendendo, você ia me trazer os problemas, nós íamos achar a solução juntos. Para mim, esse é o papel mais bacana. Eu sou quase que um consultor dos meus próprios sócios, dos meus negócios, como presidente do conselho. Então, tem uma palavra boa para eles, e a decisão está nos executivos, no dia a dia. Isso empodera muito as suas empresas, e muitas empresas têm que pensar sobre isso um dia, sobre aquele fundador ir para um conselho, fazer uma sucessão. Não pode afastar ele, nem precisa. É, não, até porque tem muita sabedoria. É muito saudável para a empresa continuar contando com a sabedoria dele. Exato. Quanto tem de sabedoria ali na sua história, né, Roberto? Acho que tem bastante. Muita coisa. E você trouxe um ponto interessante, que é a questão da perda. Fui lá, perdi uma concorrência com um grande cliente, eu vou lá e quero aprender. E na perda, a gente aprende muito. Mas as pessoas não fazem isso. Exato. Às vezes você fica tão doído, que você ataca a situação. Cara, você sabe que eu fazia uma coisa muito interessante, também, com um funcionário? Cozado, eu vou buscar essas coisas, porque eu acho que essas coisas são dicas importantes para os nossos ouvintes aqui do seu podcast, quem está nos assistindo. Eu fazia entrevista de desligamento. Eu gostava mais de fazer desligamento, do que de contratação. A pessoa vai ser mandada embora. O gerente da área, tal, vai ser mandada embora. Manda ele na minha sala. Olha, cara, primeiro, te dizer que lamento, segundo, que nós vamos fazer o possível para te recolocar onde for, tal. Eu queria uma contribuição sua, me fala da minha empresa. Com toda a mágoa que o cara tem e com toda a experiência que você tem para tirar fora aquilo que você acha que está falando só o coração, ou emocional, de ter perdido o emprego, mas o que é rico isso, cara? E as pessoas não fazem. Uau. Porque o funcionário vai te dizer coisas que quando ele era empregado, ele nunca iria te dizer. Verdade. Entendeu? Então, os caras podem achar que é tempo perdido. Não é. Não. Você não tem noção o que eu tive de informação preciosa sobre o meu próprio negócio, na ótica dessas pessoas que eu estava tirando do negócio. Por algum motivo, eles estavam saindo. Coisas que eu deixava de lado, que eu achava que não eram realmente verdade, porque o cara estava... Eu não gosto daquela coisa de fulanizando a história. Eu não quero saber que ele fale mal do chefe. Até pode falar alguma coisa, até vou registrar. Eu quero falar da empresa como um todo. onde você acha que não funciona? O que está pegando? O que você fazia que você acha que podia estar fazendo melhor? Quem estava te atrapalhando? Por quê? Tem um monte de perguntas que eu fazia. Isso me enriquecia uma barbaridade. O RH começou a entender. Fala, nossa, Roberto. Até me ligava. Fulano vai sair. Quer falar? Eu falei, quero falar. Todo mundo que vai sair, você vai me dizer. Independentemente do cargo. Vai sair o office boy. Quero falar com ele. Interessante. Olha aí, empresário. Já valeu ouvir esse podcast só com essa implementação. porque é muito interessante. Então, o mais importante que é entrevista de contratação é entrevista de demissão. Porque o funcionário ali está sem filtro. Ele não tem nada a perder. É isso. Contratação, o cara está na paquera. E a contratação, o seu RH pode fazer muito bem sem você. Não precisa. Tem toda já uma sequência, tem toda uma dinâmica que eles estão acostumados. Você pode até falar com a pessoa, dependendo de um diretor. Você quer sentir o cara, você quer entender. Isso é outra coisa. Agora, o que eu falo, para alimentar o seu conhecimento sobre o seu próprio negócio, ninguém é melhor do que aquele que não tem nada a perder. E a empresa vai crescendo, você vai perdendo um pouco o tato de toda a operação e todos os detalhes. Porque crescer envolve certa perda de controle. Perde mesmo. E aí você ouve os clientes chateados e os funcionários ligados. Não é nem cliente chateado. Quando perde uma concorrência, o cliente que optou por outra empresa por algum motivo. Sim, sim, sim. Por que ele optou. E eu vou lá e pergunto mesmo. Eu vou lá no high level. Porque aí o cara também não tem nada a perder. Mas tem o cliente insatisfeito também, que eu acho que é uma boa fonte de aprendizado. Não, também tem. Isso a gente faz o tempo todo. A gente sempre fazia uma dinâmica com os clientes de tempos em tempos. Você fazendo uma entrevista para entender como está indo a relação na visão dele. Onde que eu posso melhorar para você. Isso é legal. Essas empresas fazem. Isso é natural. Agora, quando você perde uma concorrência, eu quero ver quem está indo. Quem liga para o cliente para dizer eu quero uma reunião agora para você me contar por que eu perdi, o que aconteceu. Às vezes ele não quer perder o tempo do cliente. Às vezes o cliente também não está disposto a fazer. Não era fácil, mas eu fazia. Sandra, o que você acredita sobre liderança? Esse dia a dia de montar uma equipe, de tocar as pessoas. Fala um pouquinho disso para a gente. A gente não chega em lugar nenhum sozinhos. Você sabe disso também. Como empresa grande já, a gente tem que engajar os times para a gente remar todo mundo na mesma direção e chegar no objetivo que a gente tem em comum. Eu acho que o principal papel de um líder é saber inspirar o seu time. de ser aquele líder inspirador. Eu não acredito muito naquela gestão por medo. Não sei se é porque eu tive um líder inspirador, mas é nele que eu busco me espelhar para ser essa pessoa que vai engajar pelo amor e não pelo medo. Sabe? Tem alguns momentos que sim, o medo é importante. Medo de não fazer acontecer, medo de perder o seu emprego. Isso tem que ter para você querer sempre fazer o seu melhor. mas eu acredito muito nisso, de que a gente compartilhando os nossos grandes sonhos, a gente só ganha, só soma uma equipe engajada. E eu acho que o principal papel do líder é esse. Legal. que características você diria que a Sandra tem como líder no dia a dia? O que a sua equipe falaria sobre Sandra Scheib na sua liderança no dia a dia? chamar a Mária aqui, mas projeta, projeta. Eu acho que é isso, eu busco dar autonomia para que as pessoas criem os próprios caminhos para chegar nesse objetivo. O objetivo tem que estar claro, comunicação é a chave, a comunicação assertiva, sem rodeios, não é? Quando você precisa dar uma má notícia, você tem que dar uma notícia, não tem que clorear, não tem que esconder. a gente tem que sim ser transparente, traçar o objetivo da autonomia para que a equipe consiga executar. E no seu dia a dia como líder, você tem uma cadência, uma recorrência de reuniões? Por exemplo, eu faço uma reunião mensal com todos os líderes estratégicos que respondem para mim, eu faço um a um semanal com tal, tal pessoa, fala um pouquinho dessa. Hoje, na Roupi, a gente tem uma gestão totalmente profissionalizada. como governança era um pilar importante para a gente, a gente teve essa preocupação de estruturar muito bem. Então, todas as áreas têm diretores profissionais responsáveis e eu e minhas irmãs, a gente atua em comitês executivos. Então, tem algumas reuniões fixas. Por exemplo, toda segunda-feira tem algumas reuniões de indicadores financeiros e administrativos que são imutáveis, não se mexe, inclusive reunião de acionistas. e a gente tem algumas rotinas assim, uma quinta-perma assim, uma não, tem reunião de inadimplência, que graças a Deus é muito baixa, mas tem uma rotina, tem um rito que eu acho que é importante ter porque senão as coisas vão se perdendo. Então, eu acho que é isso, cada organização vai saber qual que é a melhor fórmula para si, mas a gente tem na Roupi algumas reuniões fixas e algumas outras esporádicas que ajudam a gente a não só dar o norte, mas como também acompanhar, fazer esse follow-up aí para a Bruganquia. Legal, eu te perguntei isso porque muitos empresários, como eles têm uma característica empreendedora forte e aí naturalmente eles olham mais para a venda, para o financeiro, por desbravar mercado e tudo mais, ele até faz, ah, eu faço uma reunião de indicadores, mas ele faz uma vez se depois não faz mais e eu percebo essa importância ali do rito, da gestão, a gente está batendo o boom. Ah, quinzenalmente vamos ter um ponto de encontro com tais pessoas para falar disso, você comentou aí de inadimplência, aqui por exemplo, toda semana nosso time de marketing e vendas faz uma reunião que a gente chama de Mar Vendas, porque como o nosso modelo de negócio vem de com Inside Sales, com equipe de vendas internas, onde a gente gera demanda ali pela internet e a nossa equipe comercial apresenta os nossos programas e vende isso, então tem que ter uma integração muito forte de marketing e vendas, né? A gente tem a reunião semanal de Mar Vendas, que a gente... Legal o nome, é um acompanhamento, né? Fundamental. Exato, esse rito, né? Permite ali um follow, né? Isso a gente instruir os nossos franqueados também, né? Porque uma franquia é uma empresa também, então tem todas essas rotinas de acompanhamento e, enfim, de norte e tal, eles precisam ter também, então a gente tem um treinamento, a gente chama de Modifica Franchising, né? Que é um sistema baseado no sistema Lean, sabe? De produtividade. que a gente desenvolveu e que é muito bacana, os nossos franqueados que já fizeram, que tem sempre novos entrando todos os meses, mas os que já fizeram, falam que assim, é o MBA em varejo, porque você realmente cria essas rotinas, né? De indicadores que você tem que acompanhar e na frequência certa para você ter as rédeas aí do seu negócio. Exato, exato. Agora, pastor, queria que você trouxesse uma ou mais lições de liderança que tem na Bíblia, porque a Bíblia também, ela tem muitas... é o manual nessa questão de liderança e eu sei que esse assunto você domina muito. Fala um pouquinho de liderança para a gente aí, traz algumas coisas relacionadas à Bíblia também. A Bíblia é o grande manual de liderança. Quando a gente lê esses livros todos sobre liderança que nos encantam, quando você vai lá na Bíblia, você encontra tudo isso 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. É impressionante. Eu fiz uma palestra recentemente falando sobre os princípios de prosperidade e eu me baseei só em Salomão. Peguei a sabedoria de Salomão, o cara mais rico da história e fui apresentando os princípios. É interessante que no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, tem tanta chave. Por exemplo, diz para você não investir tudo num lugar só. Esse conceito de não colocar todos os ovos num cesto só está na Bíblia três mil anos atrás. Dizendo, investe aqui, investe ali, investe em vários lugares, porque você não sabe se os tempos serão bons para onde você está investindo. Está na Bíblia. A Bíblia fala sobre emprestar, sobre ser viador. A Bíblia apresenta várias situações de organização, de planejamento estratégico. Jesus diz assim, ó, o homem que vai construir uma torre, se não se planejar, vai começar a construir e vai acabar e vai passar vergonha. Quando a gente vai ver a história de Nemias, Nemias, ele estava morando na Pérsia. Ele não estava mais em Jerusalém, não estava mais junto do seu povo. E ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele cara que provava a comida do rei antes do rei. Por quê? Porque havia muito envenenamento naquela época. Era uma estratégia muito grande de matar uma autoridade através de envenenamento. Então ele provava. Por que ele provava a comida do rei e rei come o dia inteiro? Então, ele ficava muito próximo do rei e acabava virando o quê? um conselheiro, um assessor. Nemias estava com a vida tranquila, morando na Pérsia, assessor do rei, mas ele descobre que sua cidade foi destruída, os muros foram destruídos. Então, por conta disso, os invasores entravam toda hora em Jerusalém, roubavam a riqueza que se constituísse, roubavam os grãos que eles tinham colhido em qualquer lavoura, eles estupravam mulheres, eles matavam pessoas. Ou seja, é um povo subjugado que não vai ter como se levantar. Por quê? Porque a proteção das cidades antigas eram as muralhas e as muralhas estavam rompidas. Nemias pede autorização do rei, ele dá, e Nemias vai até Jerusalém para poder reconstruir os muros. Olha que interessante, ele chega na cidade e não fala nada. Ele fica dias observando a cidade. Ele fica dias levantando, fazendo apontamentos sobre a situação. Onde que está quebrado? Quantos metros que está quebrado? O que eu vou precisar de madeira para isso aqui? Onde eu tenho que posicionar as pedras? Ele faz um planejamento do que ele vai executar depois que ele fez todo um planejamento, ele chama o povo para uma reunião e aí ele agora ele faz o que? Ele faz agora um momento de disseminação de uma visão. Ele fala, até quando vocês vão ficar nessa situação? Até quando? Vocês acham que agora a vida de vocês tem que ser essa vida miserável mesmo? De não ter nem o que comer porque toda hora entra um invasor aqui e rouba vocês? Podemos mudar a vida? E ele fala, ó, eu estou com madeira aqui que eu trouxe da pérsia, eu estou aqui com a estrutura e eu estou com um planejamento. Vão levantar os muros? Os caras falam, estou contigo. Em 52 dias, sem maquinário, sem guindaste, sem nada, eles levantam os muros de Jerusalém. E com mais um detalhe, alguns, alguns povos em volta, ameaçando eles e eles tinham que construir os muros e armados porque poderiam ser atacados a qualquer momento. então, a Bíblia é esse grande manual de experiências que tem planejamento, que tem governança, que tem estratégia, que tem mobilização de gente, que tem formação de equipe, que tem estratégia de avaliação do que está sendo feito e eu fico impressionado que muitos livros que a gente lê e a gente fica admirado, quando eu vou ler a Bíblia eu falo, nossa, eu achei que esse camarada tinha descoberto a pólvora, mas isso já era colocado pela Bíblia muito tempo antes. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê princípios de organização, princípios de liderança, princípios de mobilização, princípios de controle financeiro e isso tudo nos faz trabalhar com muito mais inteligência. A verdade é o seguinte, quem lê a Bíblia governa, quem lê a Bíblia governa. Eu vou ler Napoleão Hill, vou ler Jeff Bezos, vou ler Elon Musk, tudo bem, vamos ler. Autoridade, gente bem sucedida, maravilhoso isso, mas não podemos esquecer dos princípios milenares de Deus apresentados na Bíblia. Então eu hoje, quando eu estou liderando e a minha liderança ela envolve muitas coisas porque nós temos a igreja sede. Nós temos hoje umas 15 mil pessoas na nossa sede onde você ministrou. Nós temos mais 41 igrejas. Estamos abrindo esse ano mais 20, então estamos chegando a mais 60 igrejas ainda esse ano. Nós temos um canal de televisão, nós temos uma creche para 250 crianças, nós temos uma comunidade terapêutica para 120 homens, nós temos projetos sociais, múltiplos, cursos, profissionalizantes, uma série de outras coisas. A gestão disso tudo, se eu não tiver planejamento, não tiver organização, eu estou perdido. Um dia desse, eu peguei um grupo de um mastermind que eu estou liderando e eu levei para ver os bastidores da igreja. Quando eles entraram na sala de comunicação que eles viram naquela sala que parecia a sala do Google, cheio de computador, tudo black, os caras lá produzindo, eles ficaram, o que é isso? Depois eu levei eles na sala de engenharia, eles viram aquele bando de mesa, pranchita, aquele negócio todo, setor disso, setor daquilo, os quadros, os gráficos, tudo na sala. Meu Deus, levei eles no setor de compras, aquele bando de gente, levei eles no setor comercial, nós temos um setor comercial na igreja, e a gente faz muito evento e precisa de patrocínios. Levei eles no Instituto Assistencial da igreja, que é o braço social da igreja, é uma coisa a parte, é um CNPJ a parte, para que possam fazer parcerias público-privadas que a igreja não poderia. Enfim, levei eles na área financeira, os caras olharam aquele bando de computador, um bando de gente trabalhando, gente no Contas a Pagar, Contas a receber, reconciliação bancária, planejamento orçamentário, eles falaram, pastor, nunca imaginei isso, eu falei, cara, a igreja não pode perder para a empresa. A igreja tem que ser, no mínimo, o que é uma empresa, mas tem que ser mais, por quê? Porque além de uma gestão inteligente, nós temos que ter a unção de Deus, a paixão de Deus, o mover de Deus para fazer as pessoas caminharem com o Senhor e ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma família mais abençoada. Então, a igreja não pode perder para a empresa, tem que ir além. Por isso que eu estou, eu te acompanho, tudo que você possa, eu assisto tudo, amigo. Eu estou aprendendo o tempo inteiro. Ah, você não fez um acelerador empresarial? Ah, e tu acha que eu aprendi tudo de uma vez só? Eu tenho que continuar procurando gente que inspira, gente que ensina. Por quê? Porque tem uma metáfora que eu faço que é muito interessante. O vinho é um símbolo na Bíblia do mover de Deus. Deus fala, Jesus fala que não pode colocar vinho novo em odre velho. Então, o vinho significa o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Então, se eu tenho aqui o vinho novo, a presença do Espírito Santo, isso é maravilhoso, é a unção de Deus. Porém, Marcos, eu preciso ter um cálice. O cálice é a estrutura. O cálice é a gestão. Porque sem a estrutura, como é que o BBC vem? Ele vai escorrer. Se tiver vazado aqui, se tiver rachado aqui, vai escorrer, vai sujar tudo aqui. Eu só não vou beber e ainda vou sujar as coisas. Então, a noção Deus dá para quem tem gestão. Eu coloco que no nosso cérebro nós temos duas caixas. A da felicidade, que é tudo de bom, e a da tristeza, da infelicidade, que é tudo de ruim. Como que a gente alimenta da infelicidade, por exemplo? Filmes com muita violência, de verdade, sangue, matação, notícia ruim. Pessoas que te trazem coisas ruins, ações ruins, mentira, julgar os outros, tudo isso vai alimentando filmes e reclamação. Isso, e pessoas negativas que só veem problema em tudo, que não tem um pensamento construtivo. Do tipo, cara, legal, vamos fazer, tá? Qual o próximo passo? O problema das ideias é que as pessoas têm as ideias e não pensam no próximo passo imediatamente. depois eu vejo o próximo passo dessa ideia, não, então ela não vai pra frente. Tem que dar o primeiro passo rápido, né? Logo, legal, muito bacana as caixinhas. Sim, é porque a gente vai alimentando, né? Eu vejo assim, né, isso de formar, porque pra mim toda empresa, mesmo que seja um posto de gastronina, de alguma forma é uma escola, a gente precisa formar pessoas. Então, não importa o teu modelo de negócio, você é uma escola, você tem que formar colaboradores e gestores e ter pessoas preparadas pra poder entregar resultado e construir algo bonito junto com você. A sua empresa é uma escola, aceita que dói menos e forme mais as pessoas, porque a faculdade, a escola e as famílias no Brasil não preparam as pessoas. Então, não adianta reclamar, tem que encarar o desafio, você é uma escola, ponto final, forme as pessoas da melhor maneira possível. E nesse trabalho de formar pessoas, eu acho que tem uma corresponsabilidade, a empresa tem que fazer certas coisas, mas a pessoa precisa também ter a vontade, né? É. Eu falo assim, Natália, não adianta eu te dar a faca e o queijo e você não ter fome. E você não cortar. E não cortar, exatamente. Quando eu falo, não adianta você comprar um móvel, chegar lá, a instrução, a ferramenta e você simplesmente não montar. Então, aí é o, talvez o ponto-chave da gestão de pessoas é o recrutamento. É o recrutamento. Entender que ninguém chega pronto. Ninguém chega pronto. Adoro isso, é. Tem que ter o trabalho de desenvolver. E se o líder não está fazendo isso, aí é o papel do dono, do empreendedor, intervir. E não simplesmente esperar. A gente espera um pouco, mas tem um limite. Tem um limite. E aí a gente tem que intervir até a gente preparar um outro líder. Mas não pode deixar sem líder. Aí o empreendedor, o gestor, ele tem que assumir a posição para não deixar a equipe órfã. Porque aí fica todo mundo perdido, ninguém sabe para onde vai, a equipe baixa performance, não entrega. Legal. E quem paga a conta é o empreendedor. Então não é melhor assumir? É. E esse limite não tem que ser longo, né? Não. Essa linha do limite ali rapidinho. Três meses. Um mês. Quando você percebe que a pessoa está indo para um lugar, mas ela vai perceber e às vezes é melhor para ela continuar depois, beleza. Mas se ela mantém, não é aquela pessoa que percebe que não é legal, mas ela quer insistir, aí não é uma pessoa tão construtiva para o negócio. Eu também ensino que às vezes essa linha do limite de você tomar uma atitude de desligar alguém ou descer para assumir mais a posição da pessoa e não deixar o time órfão, às vezes eu ensino que essa linha do limite também é entre três e cinco conversas sérias olho no olho. Olho no olho? Porque vamos lá, Natal. No máximo. A gente tem tempo. Eu te chamei para te pontuar algo sério. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes e eu não estou vendo nem progresso. Desculpa, eu estou dando murro em ponta de faca. E o líder, ele tem que saber acreditar, mas ele tem que saber desistir das pessoas também. E ele tem que saber o limite, né? Exato. Que às vezes é esses um, três meses ou essas três, quatro, cinco vezes. É, e às vezes eu falo quando tem líder que eu tenho mais liberdade, eu falo, eu vou falar só três vezes. É, 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 é. Legal. Agora, Natalha, como que você preparou pessoas que muitos empreendedores têm uma característica de que eles punham a mão para prestar o serviço. A operação. É, hoje você quase não atende mais, né? Você não vai para a cadeira, enfim. Não, eu vou porque eu amo esporadicamente, eu gosto muito. Talvez com amigos, pessoas chatas. É, pessoas que eu gosto de atender, assim. Então eu não atendo mais cliente final. Tem uma lista de espera gigante, mas eu atendo pessoas, ah, eu gostei da sua sobrancelha, vamos fazer comigo? Ou uma amiga, ou algum contato, olha, pessoa quer muito fazer com você. É só indicação. Mas eu adoro atender. E aí tem muitos empreendedores que têm um restaurante, ou médico, ou dentista, N empreendedores que eles executam o serviço e eles têm uma crença assim, mas ninguém vai saber fazer como eu. Sabe. Ninguém, ninguém, ninguém teve a preparação. O cliente quer que eu atenda, se não for eu, o cliente não quer. Foi uma coisa do começo. Como é que você trabalhou isso, né? Inclusive entregar a prestação de serviço sua, que é técnica. Total. Para uma equipe. No começo, eu, primeiro, as coisas que eu fiz, né? Comecei a preparar uma equipe. E não é que eu tive, eu parei para treiná-las. Primeiro, elas me acompanharam atendendo muito tempo. Então, por que as pessoas não vão para frente? Ah, eu não vou ensinar tudo que eu sei. A maioria das pessoas tem medo de ensinar. Com medo da pessoa sair, montar um igual, ou levar ideia, entendeu? E aí, eu deixei as pessoas me acompanharem e elas treinando. E eu acompanhando. Quando elas já estavam no nível legal de trabalho, que eu falei, caramba, parece que eu fiz. E aí, eu abri a agenda delas com um valor quase 50% mais baixo que o meu. Então, as clientes ligavam, primeiro já tinha um fator valor diferente. Mas por que? Não, porque a Natália, hoje ela é focada em várias coisas, o tempo dela é diferente. Então, ela treinou uma equipe e ela treinou tão bem que se você não gostar, ela faz o retoque. Uau. Eu dei a garantia para ela, a segurança. E aí, minha equipe começou a ganhar força. As primeiras pessoas saíram, montaram os negócios próprios. Porque começaram comigo, viram que a empresa estava crescendo e falou, poxa, eu não estou indo com ela lá, eu também entendi. Quem cresce, começa no negócio, mas 70%, 60% não fica tanto tempo. Tanto tempo, depois você cresce muito. Entende? Tem aquele sentimento, nossa, ajudei tanto a construir, mas nada está bom para essa pessoa. E eu tive problema com isso, mas ok, não foi a primeira. você vai perder. Faz parte. Nas primeiras, eu fiquei me culpando. Nossa, o que minha empresa fez de errado? Ai, não sou um bom empresário. Porque a gente acha que o problema é a gente, mas não é. Tem que entender que a pessoa ia fazer isso. Ela já estava programando e ela decidiu e às vezes a empresa também. E às vezes a pessoa te ajudou um ciclo de carreira. Muito. Então, está tudo bem. gratidão das duas formas. Mas é o que vai acontecer e as pessoas têm medo disso. Boa. E aí eu ensinei muito, começou a crescer, elas com valor diferente, a garantia do resultado por mim, e elas começaram a ganhar força, força, fui saindo. Cursos também, eu tenho professores hoje que formam meus alunos, então, eu não vou em todos os cursos. Raramente, quando eu estou lá, eu desço para ver uma turma e aí é aquela loucura. Mas isso foi muito legal. Foi uma coragem muito grande porque eu abri mão da qualidade que eu tenho certeza que eu entrego porque o negócio é meu e eu dependo 100% dele. E aí eu abri mão dessa garantia, dessa segurança e eu dei um passo para trás. Sabe? Para tudo ali. E aí hoje, agora, tudo diferente. Mas a equipe só cresce se você passa o seu bastão. Uau. Se você tem sucessores em todos os cargos que você passa. Empreendedores estão nos ouvindo, nos assistindo, se inspirem aí na Natália porque dá para ter uma equipe tão boa quanto você. Com certeza. E ter estratégias de ir desmamando o cliente de você, né? É muita questão da crença. Ah, o cliente tem que ser comigo. E aí, quanto maior fica a sua marca, você derrama a autoridade da marca para a sua equipe. Mas elas têm que manter. Exato. E aí você tem que ter um time preparado, passar pela dor de formar as pessoas, saber que alguns vão sair e vão virar seus concorrentes e não tem problema, faz parte, né? Porque para você prosperar, outras pessoas vão ter que prosperar. Exato. Então, o ponto é esse, né? Hoje, por exemplo, nós temos vários programas que não sou eu que entrego. Várias imersões que são os meus mentores, né? As empresas que entram no Jai. Hoje a gente tem um time de 15 mentores e consultores que vão nas empresas, que fazem um a um com os empresários. E os empresários sabem que não é comigo isso. Até porque não seria ganha-ganha. Sim. É igual um cliente. Ah, não. Imagina todos os seus clientes querendo ser atendidos pela Natália. Deixa de ser ganha-ganha para a Natália. Porque o valor da hora da Natália, é limitado. O ecossistema da Natália hoje, né? Está muito grande. Então, as relações entre empresa e cliente têm que ser ganha-ganha. E o cliente tem um pouco desse senso. Tudo bem, não tem muito, mas um pouco ele tem. Tem. Porque se não tivesse, nenhuma empresa entraria no Giants. Porque eu quero que o Marcos vá na minha empresa. Inclusive, eu falo, cara, se você quer que eu vá na sua empresa, não entre no Giants. Eu não vou na sua empresa. Quem vai é meus mentores. Por quê? Para eu ir é outra história. É outra história. Nem valeria a pena. Uma palestra minha está a 100 mil reais. Então, quanto eu teria que te cobrar para passar um dia na sua empresa? Mas, olha, eu garanto que o meu time de mentores entrega muito valor. Talvez o Marcos entregaria 10, 20% a mais de valor agregado. Mas o preço inviabilizaria. Então, assim, confia na estrutura que eu construí e no que o meu negócio, o meu ecossistema tem para te entregar. Porque o ecossistema não é o Marcos. É tudo que o grupo acelerador tem a oferecer para a empresa. Então, dá para fazer. Muito legal isso que você trouxe. Eu falo que o empreendedor é uma pipa. Aham. Se você não tira e um monte de rabiola vai pesando. Aham. Se você não consegue deixar operações rodando sem você, é uma pirâmide, é um pipa pesado. E aí vai vindo um projeto novo, você quer voar e você não consegue porque você é puxado o tempo todo por uma operação que não funciona sem você. Legal. Entendi. É uma âncora. Que excelente metáfora. É. Já soltou pipa, Natália? Já. Já? Ah, eu cresci em Osasco, né? Nossa, taillando todo mundo, correndo atrás dos pipa que a galera era taillada e ia correndo atrás. que ia um dia cair. Agora eu vi que ela soltou pipa. Brunet, e como que é o Brunet no dia a dia liderando a sua equipe? Qual que é o estilo de liderança do Brunet? O que que você acredita que um líder tem que ter? Cara, vamos lá. Primeiro, obrigatoriamente, o líder precisa ser o visionário. Visionário. O cara que dá a visão, o cara que dá a visão, o cara que dá a visão, tá lendo pra quê? Ou seja, hoje eu tenho uma equipe muito boa, mas se eu não tivesse dado a direção, tava todo mundo perdido. Então, a visão, tem que vir de uma cabeça só. Porque quando tem duas visões, é uma divisão. Então, visão vem de um, todo mundo segue a visão de um. Você reconhece o líder por quem implantou a visão. Você não reconhece o líder porque ele tem um título de CEO, mas você reconhece o líder por quem implementou a visão. Nós estamos indo pra lá. Visão é futuro, visão é o que você espera nos próximos 20 anos. Visão é pra onde a gente tá indo. Eu lembro que um dia eu cheguei na empresa e falei, parou de pensar em milhares, e agora a gente só pensa em milhões. Aí todo mundo me olhou assim. A nossa visão é milionária. Parou. O mesmo esforço, a mesma energia, a mesma inteligência que eu emprego pra fazer 100 mil é a mesma que a gente emprego pra fazer um milhão. Então, parou com o negócio de milhares. Falei isso, passou um mês, passou dois meses, passou três meses, passou quatro meses e a gente começou a ter faturamento milionário. Porque primeiro mudou aqui, depois mudou na equipe e aí começou a faturar. Segunda coisa, que não tô falando que tem que ser assim, mas que eu faço, eu sou extremamente exigente e impaciente com produtividade e outras coisas. Mas também no mesmo nível que eu exijo, eu celebro. Boa. Entendeu? Eu sou muito exigente. Não gostei, não gostei. Para, fala agora. Eu tinha muita dificuldade de falar na hora que eu não gostei ou que não era assim. Hoje em dia eu não tenho. eu fui treinando, eu fui evoluindo a liderança. Fala, não gostei, não faz disso, não é assim, é assado. Você pega aí. Por que você não fez? Não, porque você vai ficar dando desculpa, eu parto para cima. Com respeito, respeitando sempre a linha... É... É... Hierarquia? Não, a linha da... Emocional, de você não ferir a pessoa, não levantar voz. Manter a educação. Manter a educação, mas com dureza. Eu sou um líder firme. Mas também, quando eles acertam, eu celebro. Então, no mesmo nível de exigência, eu tenho o mesmo nível de celebração. E eu acho que a terceira coisa, e talvez seja uma das coisas mais difíceis para um líder, é reconhecer o verdadeiro talento do liderado e impulsioná-lo nisso. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Cleiton, que é diretor lá do nosso instituto, e ele já passou por vários cargos antes de chegar como sócio diretor hoje lá. E qual foi o meu trabalho para ele reconhecer o verdadeiro talento dele e falar, cara, ou seja, ele já foi tipo um CFO, porque ele é muito bom com o número, mas ele não é o melhor com o número. Ele só é muito bom. E eu descobri que ele como diplomata, porque, por exemplo, se eu tiver alguma coisa para falar com você, dependendo do que é, eu não tenho jeito para falar. Porque eu falo assim, Marco, tu vacilou comigo, eu sou muito direto. Ele vai e te conta uma história. Cara, um gato subiu no... Você vai consumir o saldo relacionado. Exatamente. Aí que eu falo, o cliente resolve lá para mim. Aí ele vem e fala assim, cara, tudo bem? Olha só. Subiu um gato. Exatamente. E aí ele, repai e resolve. Então, eu descobri que ele é um bom diplomata. Então, eu tive que começar a investir nele, não só como da parte administrativa, financeira e tal, que ainda supervisiona, mas também como diplomata. Então, eu fui investindo nas mínimas coisas, desde comportamento até outras coisas, para ele ser o segundo Tiago, para ele ser o meu embaixador, onde eu não estou, ele está e faz do mesmo jeito. Também reconheci que ele tinha talento de falar em público. Falei, cara, você tem que começar a fazer live, começar a ter palestra, você tem que ter sua própria mentoria. E comecei a incentivá-lo em tudo nisso. Então, esse dia ele chegou para mim e falou, Tiago, olha, eu fechei minha primeira mentoria, quanto é que eu tenho que te dar? Falei, não, nada, você já dá a sua força, a sua energia, a sua fidelidade para mim, já é suficiente. Você faz uma característica importante, que é estimular o outro, estimular. Para mim, a principal característica da liderança e a mais desafiadora é a capacidade de assumir perspectivas e estilos diferentes. Porque é o que você falou, num certo momento você precisa se posicionar, ser firme, em outros momentos você tem que celebrar. Então, eu digo o seguinte, o líder tem que saber usar o arquétipo do pai e da mãe, ele tem que saber corrigir, exigir disciplina, exigir entrega e ele tem que saber ir para o oposto, às vezes, de dar um colo, de ouvir, de valorizar, de reconhecer e essa transição de chip, não é fácil, é desafiadora. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm um estilo. Eu, por natureza, Brunê, eu sou mais firme, mais duro, mais exigente, mais executor, mais pragmático, mais orientado a tarefa, número, resultado, vamos. Só que eu conscientemente faço um esforço de trazer esse meu lado mais emocional, mais carinhoso, mais íntimo, mais humano. Então, esse infinito de transição entre ser pai e mãe, entre ser leve e firme, entre ser focado em resultado e focado em pessoas, para mim, é o grande desafio da liderança, essa flexibilidade comportamental. E para mim, o requisito fundamental para essa flexibilidade é o autodomínio, a autogestão, a autoliderança. A grandeza da liderança nasce na grandeza de si mesmo. Não existe liderança sem autoliderança. Porque aí você percebe como você funciona, que nem hoje, tem pessoas do meu time que sabem que eu sou mais impetuoso. Então, essas pessoas, além de eu declarar para elas, olha, me ajudem, ou seja, eu permitir elas me ajudarem, elas às vezes percebem o momento ali que eu estou um pouco além e elas me dão uma cutucada ou me falam alguma coisa ali no WhatsApp, me ajudando a corrigir a minha rota. Agora, se eu não faço um exercício de autoconhecimento, eu fico aleatório, fico intuitivo, eu fico no piloto automático fazendo do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Então, o Marcos, sem os anos de lapidação dele, de desenvolvimento, coach, mentoria, um monte de outras metodologias, eu passava na recepção da empresa, Bruno, eu não olhava na cara das pessoas, não. E qual que é a justificativa que eu dava para mim? Porque muitas vezes a gente, né, usa as nossas justificativas para endossar os nossos comportamentos ruins. e às vezes são muito sedutoras essas justificativas porque essas justificativas são baseadas em mérito. Meu exemplo, ué, a empresa está crescendo, eu estou fazendo certo. Então, as pessoas têm que entender que eu estou dando um duro danado, que eu sou focado em resultado, que se a empresa cresce, todo mundo cresce. Então, não tem que ficar de mimimi porque eu esqueci de dar bom dia, porque eu fui um pouco mais duro, porque eu não olhei e chamei pelo nome. Que frescura, que mimizento, povo mimizento, né, então, ó, e, pô, faz muito sentido, né, cara, você está tendo sucesso, está tudo funcionando, você é reconhecido como um cara de sucesso, é, é, você não está errando, é as pessoas que são fracas, é as pessoas que são mimizentas. E aí, para fazer o exercício da autoliderança e da autogestão e se permitir para isso, você tem que colocar o chapéu de aprendiz, né, você tem que se despir do ego e isso é, isso é desafiador, né, você que é muito especialista aí nesse fator humano, Brunê, como que eu faço para despir do ego, como que eu faço para, né, colocar mais o chapéu da humildade, ouvir mais o meu time, o empresário às vezes não ouve, Brunê, o funcionário está lá reclamando, está sofrendo, tem empresário que acha que o funcionário tem um capacete, aí ele fica com um porrete invisível na mão dando porrada na cabeça de todo mundo o tempo todo, entendeu, o cara está lá no século passado achando de verdade que aquela frase tem algum sentido, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, e tem empresário que acha que não acredita aí nisso, mas a conduta dele, você vai analisar, está totalmente baseada nisso, né, então, berros não energizam os funcionários, não adianta a gente ter uma relação de domínio, de porrada, de pancadaria, né, como que eu faço para despir do ego, ouvir mais, receber, é, é, porque, às vezes o empresário acha que feedback é só dar feedback, e para você estimular a cultura de feedback, o hábito de feedback na sua empresa, você precisa aprender a receber feedback, e aí eu tenho que me despir do ego, né, qual que é a sua reflexão sobre isso? Ó, primeiro, é, só tem um tipo de pessoa na Bíblia, ou seja, na teologia, que é a minha formação acadêmica, que Deus rejeita, só tem um tipo, a Bíblia diz, Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes, então, até teologicamente falando, você está criando um problema muito sério se você alimenta seu ego, seu orgulho, sua altivez, sua prepotência, porque é o tipo de pessoa que Deus não consegue, nem Deus consegue lidar, quanto mais os outros seres humanos, é, e como, e quando você é empresário, ainda mais no mundo que a gente vive de constante mudança, não está louco, de um ano para o outro muda tudo, muda a forma de fazer gestão, forma de tudo, de oferecer produto, muda, é, os canais de distribuição, muda, muda tudo em um ano, então, o empresário que é orgulhoso, ao mesmo tempo, ele é burro, porque um dos, uma das missões do empresário, é descobrir o próximo passo, os canais de distribuição, escalar o seu negócio, e isso você só consegue sendo humilde, por exemplo, sentando em uma mesa, e aprendendo com outras pessoas, escutando o que está acontecendo, pedindo ajuda, um dos maiores problemas do ser humano, não só do líder, ou do empresário não, do ser humano é pedir ajuda, o ser humano não consegue pedir ajuda, quando, a maioria dos meus amigos separaram, quando vieram me dar notícias, já estava separado, ah, estou há dois anos aguentando um rolê, dois anos você nunca conversou comigo, cara, ou seja, o cara está há dois anos passando a situação, podia ter falado, cara, me ajuda, dá um conselho, eu trabalho com isso, você não me ligou, cara, aí quando você me liga, já está feito, então, o ser humano tem muito problema de pedir ajuda, só que se o líder tiver esse orgulhozinho, não, não vou pedir ajuda, ninguém está aqui sabendo da minha vida, e tal, ele não vai botar só a vida dele, ele bota todo o negócio, consequentemente, a vida de centenas de pessoas, de milhares ou de milhões de pessoas, no lixo junto com ele. É, e isso é um descaso, né? Total. E a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente é privilegiado, né, Brunê, vamos ser, eu acho que tem, não sei se você concorda, existe uma cultura excessiva do mérito, o que eu quero dizer com isso? O cara pensa assim, pô, tive sucesso, então, o mérito é meu, o mérito não é só do seu, você teve Deus, teve sorte, você nasceu naquele ano, por mais que você seja foda, incrível, genial, esforçado, tudo mais, você só construiu o que construiu, porque uma série de fatores que estavam fora do seu controle, te possibilitaram construir o que você construiu. Ah, mas meus pais só me espancavam, é justamente isso que fez nascer um leão empreendedor dentro de você, né? Então, existe o fator que é a bênção divina, e fatores que nos ajudam a construir o que a gente construiu, e nós que temos uma empresa, independente se é um exército de um só, ou se é 50 ou mil colaboradores, nós somos privilegiados, nós somos abençoados, e a gente tem que tomar posse dessa responsabilidade, e dar o nosso melhor. E dar o nosso melhor não significa não fraquejar, significa decidir, pelo menos 80, 90% dos dias, entregar o nosso melhor, vai ter momentos de fraqueza, mas se você sacode a poeira rápida e vai para cima, você está dando o seu melhor, dar o seu melhor não é ser perfeito, mas é buscar estar em uma alta frequência, em uma alta vibração, o máximo de dias possíveis, e não ative a diferença, não é isso. E aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti